Oi gente, hoje eu tô aqui com a Cristine, lá contém um grama do Boulevard pra mostrar pra vocês algumas opções de presente, afinal já estamos quase no Natal. Cristine, tô vendo aqui que você tem algumas opções de perfume. Então, todos os perfumes que a gente tem à venda aqui são inspirados em perfumes importados, então a gente tem toda uma linha de perfumes femininos e masculinos, temos uma linha própria que é da Contém um Grama, que se chama linha Pink, que tem perfume, hidratante, iluminador, óleo corporal, enfim, tem kit pronto de presente e temos body splashes, desodorantes, todos com as mesmas fragrâncias que a gente tem nas inspirações importadas. Nossa, tem muita opção. A gente, quando pensa em Contém um Grama, a gente só pensa em maquiagem, né? A gente não lembra que tem tanta opção de perfume. Eu tô vendo aqui também que tem uma linha só masculina e eu fiquei encantada quando eu olhei isso aqui, ó. É um hidratante para homens. Como assim um hidratante só para homens? É o que acontece. Muitas vezes a gente quer presentear, ou o próprio homem quer comprar um hidratante para o seu tipo de pele, para o seu aroma preferido e ele vai encontrar uma fragrância já desenvolvida para a linha feminina. Então, a gente desenvolveu, a franquia desenvolveu em si, esse hidratante com pouca fragrância, mas com o compromisso de hidratar a pele. Então, uma linha toda com a fragrância mais discreta, mais voltada para a linha masculina. Ali a gente tem já o pós-barba, a gente tem o fluido matificante para quem tem pele oleosa, por exemplo, para deixar a pele sequinha, sem brilho, né? E tem outras opções, tem balme. Legal que dá para fazer alguns kits, né? Você pode presentear com algumas escolhas, né? Tem algumas embalagens bonitas que eu tô vendo aqui. Tô vendo também que tem essa linha de corretivo. Isso, é uma linha bem especial e a novidade é que é a linha de corretivo masculino, também desenvolvida para pele masculina. Uau! E tem três tonalidades. Então, aquela pessoa que gosta de tampar aquela olheirinha, aquela imperfeição, sem discriminação nenhuma, pode vir aqui que tem uma linha específica masculina para poder experimentar e com certeza levar. Gente, eu tô impressionada com como a indústria de maquiagem masculina tá crescendo. Porque assim, às vezes não é só a olheira, às vezes tem uma espinha, tem alguma marquinha no rosto que incomoda, que é bacana você tá, tipo, fazendo um... Corrigindo de uma forma bem sutil. Vamos lá. Acabou a linha masculina ou tem mais coisa? Depois da perfumaria, nós temos esses produtos aí e os kits que a gente pode montar agora para vender no Natal, como você falou. Tô vendo uma novidade aqui, que da última vez que eu vim aqui na loja não tinha. Esse pó novo da Velvet. Então, esse também é uma novidade bem interessante. Além da Velvet, já se chama uma base super conhecida, com alta cobertura e todo tipo de atribuição melhor possível. O pó Velvet, ele é a prova d'água e ele tem efeito pó e base quando a gente umedece a esponjinha, por exemplo. Você fica com uma cobertura potente no rosto, com um fator de proteção, a prova d'água e parecendo base e altamente mate. Maravilhoso para o verão. Para quem quer ir linda para a praia, para a piscina. É a prova d'água, tem filtro solar, perfeito. Ótimo presente para o Natal. Fica a dica aí, alguém quiser me presentear? Vamos lá. Tô vendo aqui a linha de esmaltes, que é uma coisa também que as pessoas não se ligam que tem esmaltes na Contem. E já estou sabendo que ele tem um brilho que é fora do normal, parece um verniz. O brilho é extraordinário, a duração é incrível e ainda tem uma coisa bem diferenciada. Os tons vieram para combinar com sombras, pigmentos e batons que a gente tem aqui. Então imagina você ter o seu batom preferido, o seu liquid lips e você ter a possibilidade de usar um tom igual nas suas mãos, nas suas unhas. Ai, que maravilhoso. Vai ser super charmoso. Vamos lá. Temos mais quais opções de presente. Fora isso, a gente pode montar um kit, né? Você pode, por exemplo, eu posso querer montar um kit para dar de presente para alguém que eu vou colocar justamente o esmalte no mesmo tom do batom, no mesmo tom da sombra. Muito bacana, muito legal mesmo. Legal que ele também faz parte daquela linha que a gente pode ir para a piscina, pode ir para o mar, que não vai acontecer nada, vai ficar tudo direitinho. Temos, sem ser líquido, também em pó. A segunda opção é o duo de sombras, que você vai usar com a mesma finalidade, para pigmentação de sobrancelhas com efeito sombra. E a duração também é muito boa. Aí tem aqui ainda, nessa mesma linha, contorno, né? O contorno clarinho. É, contorno labial, que serve também para a linha d'água dos olhos, para dar aquele brilho, para abrir e iluminar. E tem a segunda opção, que é o light up, que é o mais gordinho, que serve para iluminar tanto a linha d'água, como a parte inferior da sobrancelha. E esse aí é como se fosse uma máscarazinha, só que é para a sobrancelha, para você manter ela regular. Que é um fixador, né? Para você deixar ela direitinha, porque normalmente a sobrancelha dá uma caidinha assim, ó. Aí você passa e fica direitinho o olhar, né? O resto do dia. Vamos às cores do verão. O que temos de novo? As novas cores do verão são as sombras. Essas três sombras, que a gente tem agora de lançamento para a cor do verão. E toda a linha Color Me está sempre renovada e inovada para todas as tendências. E a gente tem aqui as sombras, os batons, os blushes, contorno e iluminação. Tudo vendido individualmente, para que cada pessoa possa montar a sua paleta individual e personalizada. Que é maravilhoso, que você pega, monta uma paletinha dessa, coloca a sombra, sua sombra preferida, seu batom preferido, seu corretivo, tudo seu, né? Chegou, fica linda, pronto, resolveu. Aí temos essas necessárias que são lindas, que aí eu posso montar o meu kitzinho aqui dentro. Dica de presente, gente, ó. Dica de presente. Montar aqui um kitzinho e dar de presente. Posso ganhar de presente. Muito maravilhoso, gente. Vocês estão de parabéns. Cristine, muito obrigada pelas dicas, por tudo, pela sua atenção. Claro. Eu queria agradecer também a visita de vocês e convidar todo mundo que venha realmente conhecer as novidades, os lançamentos. Tem muita coisa boa agora para presente de Natal. Não quero deixar vocês esquecerem nunca dos cursos de automake que estão bombando. Venham conferir, venham marcar, agendar, comprar seus produtos para você conhecer, experimentar. Tem muita novidade esperando vocês aqui na Contém um Grama, no Shopping Boulevard. Gente, vocês estão esperando o quê? Vem logo. Tchau, até semana que vem. Tchau. Tchau.